Foi prorrogada até a próxima segunda-feira as inscrições para o curso de Libras e Linguagem de Sinais no IFMT Campus Sorriso. A ideia é a de capacitar pessoas, sejam elas deficientes ou não, tanto para o mercado de trabalho quanto para o dia a dia em família ou sociedade. Esse curso vem com o objetivo de formar as pessoas para comunicação básica. Tanto para comunicação dentro da família, como para comunicação das pessoas que trabalham com a educação, com a saúde ou nos comércios, poderem fazer o primeiro atendimento básico, receberem os surdos dentro das instituições ou do comércio. Não há pagamento de taxa de inscrição. Além disso, o curso também é totalmente gratuito. Vale ressaltar que para ir até o campus e fazer a inscrição, é necessário portar o RG, CPF e o comprovante de endereço. Esse curso é para comunidade ouvinte como para comunidade surda. No período da manhã, da tarde, da noite, as inscrições vão estar sendo feitas. O curso se inicia na segunda-feira à noite, às sete horas. Então, quem não puder estar vindo durante o dia para fazer a inscrição, pode vir à noite, que a gente já vai estar escrevendo e já vai estar iniciando no curso. Durante hoje o dia inteiro e à noite também, quem não puder vir se inscrever, pode mandar alguém junto com a documentação, que vai poder estar realizando a inscrição.